Me olhava de um jeito, mas se controlava E eu sabia que vazio o seu coração estava Dividimos confidências e até alguns segredos Tive o seu coração na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque eu fiz Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma você mandou Tive o seu coração na ponta dos meus dedos Tive o seu coração na ponta dos meus dedos